Bom, na verdade eu falei meio correndo ali, mas eu falei uma coisa importante pra caramba, que é o fato de que todos os ângulos ali do triângulo são menores que 180. Na verdade eu não posso deixar passar essa propriedade só falando ali no meio de uma explicação da classificação de triângulo contra ângulo. Mais do que isso, na verdade a gente vai mostrar que nenhum ângulo pode ser maior do que 180, até porque a soma de todos eles vai ser igual a 180 graus. E pra fazer a demonstração, eu vou seguir um roteiro que tem na postura de vocês aí, de uma dobradura que vai deixar bem evidente por que a soma dos ângulos internos do triângulo dá 180 graus. Você também pode ver outras demonstrações de por que a soma dos ângulos internos dá igual a 180 nos vídeos que a gente tem aí já gravados no canal do PIC. Mas agora vamos fazer essa demonstração a partir de dobradura, que acho que convence todo mundo aí de uma maneira bem eficiente. A primeira coisa importante pra você fazer essa dobradura, vai ser se você conseguir determinar o ponto médio de um segmento a partir de uma folha de papel. Então você considera aqui que o segmento é essa borda aqui da folha de papel, é o segmento que eu quero encontrar o ponto médio. Então essas extremidades são os vértices do segmento, são os extremos do segmento. E aí, pra encontrar o ponto médio, o que eu vou fazer é juntar essas pontas do papel aqui e fazer um vinco bem forte aqui pra eu não perder depois. Quando eu faço isso, esse vinco, vou pegar uma caneta aqui, esse vinco vai ser o ponto médio do segmento. Significa que esse tamanho é igual a esse. Então olhando daqui direitinho aqui, esse tamanho vai ser igual a esse. Bom, eu vou pegar já um triângulo com os pontos médios já marcados e nesse triângulo aqui eu obtive o ponto médio desse segmento e desse segmento. E aí agora o negócio vai ser o seguinte, eu vou dobrar essa ponta do triângulo pra baixo, ficando com uma figura assim. Cada um dos lados dos ângulos está marcado com uma cor diferente. E o que eu quero mostrar é que a soma desses três ângulos dá um ângulo de meia volta. Certo? Bom, então agora eu vou dobrar essa ponta pra cá. E essa última ponta pra cá. E quando eu olho para os três ângulos que eu tinha inicialmente, nas pontas do triângulo, eles perfazem uma meia volta. E com isso eu digo que a soma de um ângulo verde com um ângulo vermelho com um ângulo azul é igual a 180 graus. E aí é claro que essa propriedade vale mesmo quando eles estão nesse formato aberto aqui. E aí E aí